Vamos fazer fitas natalinas customizadas. Quer aprender o passo a passo? Continua aqui comigo! Você vai precisar de fitas da sua escolha, preferência, cores e tonalidades. Você vai precisar de cola quente e olha, já estou mostrando pra vocês o resultado final de como você utilizar as suas fitas, deixando elas maiores, com a estrutura e bem moderna para este natal. Mas eu quero te fazer um convite primeiro de você vir aqui no meu canal, se inscrever, deixar um like, comentar, indicar o canal para os teus amigos, os teus familiares e também ativar o sininho pra você estar recebendo as notificações. E neste DIY eu vou estar ensinando pra você o passo a passo de como você customizar as suas fitas. Às vezes a gente tem fitas em casa que não sabe o que fazer e você pode estar utilizando desta maneira sem gastar nenhum centavo. Apenas com a cola quente e com as fitas que você tem na sua casa. Estou mostrando pra vocês duas combinações. Eu poderia estar utilizando a minha fita de veludo verde, que é linda, eu sou apaixonada por essa fita. Fazer um belo laço e colocar na minha árvore. Ia ficar muito bonita também, gente. E utilizar a outra fita do verde com vermelho nas tonalidades mais tradicionais. Fazer outro laço bem bonito e colocar. Mas eu queria trazer uma proposta de um DIY bem facinho pra você estar utilizando as fitas que você tem na sua casa. É claro, você tem que saber a tonalidade que você quer estar utilizando e elas tem que harmonizar entre elas. Neste caso, eu vou fazer uma fita bem tradicional, que é a combinação do verde com o vermelho. Eu cortei 50 centímetros fita verde lodo e 50 centímetros também na minha fita mais fina, verde com vermelho. A verde lodo, eu tenho de largura 4 centímetros. E na minha fita vermelha tradicional com verde, eu tenho 3 centímetros de largura. Então, o que é que eu vou fazer? Apenas colocar a minha cola quente, colar a fita mais fina em cima da minha fita mais grossa. Gente, você pode fazer ideias muito legais. Eu vou estar mostrando depois pra você como você deixar uma fita mais larga. Eu sei que aí na sua região, essas fitas mais trabalhadas são bem mais caras. E esta proposta que eu quero trazer pra você estar utilizando o que você tem na sua casa sem gastar nenhum centavo. Mas continua aqui comigo, escutando lindas canções de Natal. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E se você não quiser estar usando a cola quente na sua fita, você pode estar utilizando desta forma também. Trouxe numa proposta de uma fita com brilho e a outra de listra vermelha com branca, aonde você vai cortar do mesmo tamanho, colocar a mais fina por cima da mais grossa e dar um laço. E você vai ver o resultado final. E aí 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 Eu vim aqui no meu deck pra mostrar pra vocês na árvore que eu montei. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto